Renda-se, dragão, e liberte o meu bravo cavaleiro! Mandou bem, sultão! Sandra, não perde o seu tempo. Você não tem chance. Tenho certeza que vou ganhar de novo o concurso de vídeo da escola. É assim. Alguns mandam bem e outros mandam mal. Some daqui, Marcos, agora! Oh! Oh! Eu nunca, jamais vou entender o que as toupeiras veem nisso. Eu... Nossa, uma nova invenção! Eu posso ver, Sandra? Eu posso ver? Por favor, por favor! Não! É uma câmera de vídeo. Ela grava a imagem. Olha! Sou eu! Como você fez isso? Que coisa mais incrível! E eu bem que fiquei bonito. Sandra! Sandra! Covid-est! Sandra! Ahn! 500 anos percorrendo o túnel do caos e eu sei aterrissar... Eu sei! Preciso disso tanto quanto um galo na cabeça! Ai! Silêncio, Foo! Será que estamos num conto de fadas? E se estamos, em qual será? Como eu vou saber? Tenho uma pergunta Você acha que esse cheiro é de elfo queimando? Se for, cadê o elfo? Por favor, não faça barulho Quem está aí? Que barulho é esse? Me desculpe, senhor Sandra O'Tippert, a detetive encantada Ele é o meu assistente, fô Muito bem, muito bem Eu sou o Gepetto Gepetto? Então estamos na história do Pinóquio A do boneco que fala mentira E aí o nariz dele cresce sem parar Nossa! Então, qual é o problema, senhor Gepetto? Não sei o que aconteceu, é verdade O meu filho era um boneco de madeira Mas ele era cheio de vida Ele brincava, corria, ria Até que um dia Quando acordei, encontrei ele sem se mover Olhando para o teto Chamei a fada azul, mas a magia dela não funcionou Agora não sei o que fazer Senhor, este boneco é feito de faia Segundo os nossos arquivos, o senhor fez o Pinóquio com madeira de pinho Senhor Gepetto, este boneco é uma imitação Você tem razão Então, cadê o Pinóquio? Acho que estamos na Itália no início do século XX E se eu não me engano Um apresentador de marionete chamado Stromboli Sequestrou o Pinóquio uma vez Vamos fazer uma visitinha para ele Olha só a quantia que eu ganhei hoje Vocês acham que se eu tivesse um boneco igual ao Pinóquio Estaria nesta situação periclitante? Não, eu estaria rico Como você pode suspeitar de mim, detetive? Não suspeitamos de ninguém, nós sabemos Você é culpado, culpado, culpado Inocente Ele é inocente, vamos embora Senhor Stromboli Eu trouxe a sua peruca Que maravilha Como é que ficou? Ficou perfeito, Senhor Stromboli Quanta elegância É a mais cara de todas Mas sabe, quem quer qualidade tem que pagar Senhor Stromboli O jantar Espaguete Linguine Ai Sandra, por que a gente não ficou para o jantar? Comida farta Peruca cara E um artista pobre Isso não está me cheirando nada bem Não Espaguete Linguine tem um cheiro muito bom Senhor Stromboli Eu preciso de mais quantos pontos? Quando eu vou poder voltar para a casa do papai? Logo, logo, Pinóquio Mas hoje vamos jogar novamente Ah, mas eu não gosto desse jogo Anda, Pinóquio Já está quase acabando Agora só faltam 300 pontos Pronto? O jogo vai começar Tudo bem Dois mais dois é vinte e três Eu sou um gato verde A capital da Itália é Paris Os coelhos saltitam no mar As saudinhas vivem nas montanhas E o sol é azul Consegui! Quantos pontos eu ganhei? Agora não Quem está aí? Chegamos Espero que o grilo falante possa ajudar Sem dúvida ele é o grilo que melhor conhece a história do Pinóquio Fo, por favor, para de filmar só um pouquinho Ah, que notícia horrível Estamos passando por um momento difícil O Pinóquio desapareceu Está havendo uma série de roubos Roubos? Que roubos, senhor grilo? Está uma loucura por aqui Ontem à noite roubaram o meu relógio de ouro A polícia acabou de ir embora Segundo o sargento, nenhuma porta foi roubada e não deixaram digitais É um mistério É cabelo Que nojo Fo, por favor, agora chega Cabelo? Você disse cabelo? É a peruca É a peruca do estrobólico É uma peruca Eu vou morrer Sirragem de pinheiro Isso, ele veio pela clarabóia Senhor grilo, acho que um ladrão e o sequestrador do Pinóquio são a mesma pessoa Fo, está na hora de chamar a polícia Não encontramos nada, sargento Basculhamos o local todo Duas vezes Muito obrigado Tem um roubo em andamento na região e você nos fez perder tempo Brincando de pique-esconde aqui Agora vamos O Stromboli é o culpado E eu vou provar Que bando de bobos O que aconteceu? Por que você fez isso? Não se preocupe, Pinóquio Faz parte do jogo Eu não quero mais jogar Eu quero meu papai Me tira daqui logo Está bem Está bem Vamos achar seu papai agora mesmo Mas você tem que ficar quietinho Está bem? É melhor você se acostumar a me obedecer Porque você nunca mais vai ver o seu pai Idiota! Ai! Ai! Não tenha medo, Pinóquio Estamos aqui para te ajudar Ai! 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 Quem é o barulho lento agora, hein? Ai! 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 Solta ele, seu filho de duende Tolla! Duende? Seu malvado! Oh! Ai! Ai! Pistromboli, solta ele! Não vai conseguir escapar dessa! Ai! 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 Mas o que é isso? É uma caixa mágica? Eu não quero mais jogar! Eu não quero mais jogar! Sinto muito, detetive. Por favor, me pertoe. Se não fosse aquela caixa mágica, aquela máquina que seu assistente técnico me mostrou... Tudo bem, sargento. Agora temos que correr, senão vamos perder o Pinóquio pra sempre! Mamãe! Sorria, sargento. Perfeito. Mãe! Pinóquio, meu filho! E o vencedor do concurso de vídeo da escola é... Sandra Otiaperti! O seu vídeo muito original, baseado na história de Pinóquio. É um trabalho incrível com personagem, cenário e efeitos especiais fantásticos. Isso não vale! Não é justo! É Trapassa! É Trapassa!